Vamos lá! Música Eu fui dançar com uma morena muito linda Se eu não me engano foi em Santa Catarina Ela me disse, eu não danço com peão de estância Pede a barro de mangueira, agarrou a criolina E foi aí que o gaiteiro cansou E me pediu que eu lhe desse uma mão E a morena veio e me perguntou Se eu não cantava inglês, nem que fosse uma canção I love you, I love me Eu vou cantar o jambalai só pra ti I love you, I love you, I love me Eu vou cantar o jambalai só pra ti Segura aí seu ladrão Eu vou cantar o jambalai, eu vou cantar o jambalai só pra ti E eu vou cantar o jambalai, eu vou cantar o jambalai só pra ti E foi aí que o Siqueira cançou E me pediu que eu lhe desse uma mão E a morena veio e me perguntou Se eu não cantava inglês Nem que fosse uma canção I love you, I love me Eu vou cantar o jambalaiu só pra ti I love you, I love you, I love me Eu vou cantar o jambalaiu só pra ti Eu vou cantar o jambalaiu só pra ti Eu vou cantar o jambalaiu só pra ti Obrigada.